Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população, hoje recebendo o vereador Antônio Carlos Meirelles, também o padre Murilo Aparecido Dias, vigário paroquial da paróquia São José, operário e também da paróquia Senhor Bom Jesus de Arco-Íris. E no segundo bloco, nós estamos recebendo o José Aparecido da Silva, ele que também faz parte do núcleo da Comissão Organizadora do Acampamento e também da violada que será realizada no bairro São Bento. Eu queria então saudar no segundo bloco o nosso querido José Aparecido, que vai falar um pouquinho sobre a violada que será realizada no próximo dia 21 agora do mês de outubro. Seja bem-vindo, José Aparecido, falando um pouquinho também dessa ação importante que será realizada ali no bairro São Bento. Obrigado ao ouvinte, ao C. Brácio, ao vereador Meirelles e ao padre Murilo. A gente, vendo a necessidade de arrecadar fundos para a reforma, discutimos muito no núcleo e decidimos de uma violada. Aí fomos buscar e nós encontremos vários, mas não tinha data. e o João Henrique e o André estavam com a data disponível e a gente acertemos com eles e eles então vão estar aqui dia 21 para animar essa festa. Então vai ter várias coisas lá, vai ter espetinho, vai ter batata molho, vai ter cachorro quente e a gente vai fazer uma porção para ficar mais gostoso. Quem não quer só espetinho, vai ter uma porção lá a ser servido. E a gente tem outras promoções também. Cada mês a gente está lançando a promoção. Bacana. Todas as terceiras, terça-feiras do mês, está tendo uma missa lá já para animar aquela comunidade, para voltar as atividades lá. E a gente leva lá um pastel, às vezes um cachorro quente, para ser vendido. Já também pensando em fundos. Então a gente vem convidar a população de Tupã para estar participando conosco lá nessa violada. Eu espero que seja a primeira de muitas violadas aí que a gente vamos fazer lá. E a gente quer animar aquele bairro. Que não adianta nós ir lá usar aquela estrutura e também não levar algo para eles. Então a gente também está pensando nisso. Então foi a preocupação do padre em já voltar às missas lá. Então é um bairro que foi muito conhecido por quermesses lá, grandes quermesses. Sim. Então a gente quer trazer a essência que tinha aquele bairro. Muita gente já não mora mais lá, mas está aqui na cidade. E eu tenho certeza que vai prestigiar essa festa. Claro, claro. Como já prestigiou a nossa primeira missa sertaneja lá, que foi um número recorde aí. Eu nunca vi tanta gente numa missa. 400 pessoas. Que bacana. A gente fez uma festa do cachorro quente. Eu mesmo fui um que achei que era muito cachorro quente. Não deu para quem quis. Então, foi uma experiência muito boa. Padre, importante é esse relato do José Aparecido. Esse evento tem como objetivo as reformas, angariar recursos para a reforma da paróquia e que são necessárias. Que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa melhoria nesse espaço daquele bairro. Paz e bem. Muito obrigado, Glaucio. Obrigado, vereador Menelis. Bem como na companhia do José Aparecido, um dos membros do nosso núcleo, dos campistas. Então, com esse objetivo, esse sonho, essa vontade de servir, estar à disposição de Deus, da igreja, para tudo isso existe um pouco de trabalho. E essa comissão, esse núcleo tem pensado, tem trabalhado bastante, para então, de alguma forma, adaptarmos essas realidades, sobretudo, com as exigências do acampamento na estrutura. E a cada mês, a gente vem fazendo alguma promoção, alguma coisa assim, para envolver. E o mais interessante, que parte dos pioneiros, dos moradores do bairro São Bento, alguns que ainda moram, os que vieram para Tupão, moram em Arco-Íris, que pediram também, para que voltassem as atividades de festas, tanto o Kermesse, como o Bingos, a Cavalgada, que é um sonho também que nós queremos realizar, em parceria com a Prefeitura do município de Arco-Íris. E também, agora, de modo especial, a violada, a pedido de muitas pessoas, sobretudo os idosos, para resgatar um pouquinho da origem, das músicas raízes. Então, a partir disso, com essa parceria, bem como com o auxílio da Prefeitura aqui de Tupã, com todos os vereadores, esse desejo também da Prefeita Ana de Arco-Íris, com os vereadores de lá, Então, nós estamos trabalhando em comunhão, com o apoio das paróquias, e com tudo isso, nós vamos percebendo que existe uma vontade, um desejo de resgatar toda essa história. Então, essa violada, 21 de outubro, às 8 da noite, um sábado, um dia propício, para se reunir em família, com os filhos, para, então, curtir um pouquinho desse momento sertanejo, e, ao mesmo tempo, esse dinheiro vai ser revertido para as obras da estrutura física do local no bairro São Bento, para as adaptações. E, com a graça de Deus, nós vamos conseguir, com todo esse apoio, com toda a motivação que temos recebido por parte de muitos cidadãos, cristãos, que têm nos ajudado. Importante, não é, vereador? Essa união, como disse o padre, do governo aqui de Tupã, também de Arco-Íris, os vereadores, os senhores vereadores aqui de Tupã, também os vereadores de Arco-Íris, e quem está ganhando é aquela comunidade. Como disse aqui o José Aparecido e também o Alessandro relatou, essa missa sertaneja levou mais de 400 pessoas, olha que coisa maravilhosa, 400 pessoas que estavam ali para ouvir a palavra de Deus, para ouvir um momento em família. Então, é importante buscar, reativar, trazer de volta essas atividades, esses eventos para aquela comunidade. Realmente, Glócio, eu morei ali no bairro Cucrã, fica na Fortilha, indo para a Ponte Alta, pertinho do São Bento e perto do Toledo. Eu casei na igrejinha do bairro Toledo e participava sempre nas procissões, na Semana Santa, que saía do bairro São Bento e ia em procissão até o bairro Toledo. E ali participei de vários bailes, várias violadas, concurso de viola, ali no salão. Então, eu fico muito feliz quando a gente resgata essa cultura, voltando, tanto a violada, como vai ter esse show aí com o João Henrique e André, dia 21 de outubro, e também para resgatar aí a calva algada. Isso é muito bacana, muito legal. Então, convido aí a você, para que você participando dessa violada, dia 21 de outubro, com o João Henrique e André, você está colaborando com o primeiro acampamento entre as paróquias de Tupã. Venha participar com a gente. Com certeza. Eu queria aproveitar, além de falarmos sobre a violada e também o acampamento que, com certeza, será um grande evento no ano que vem, em 2018, em fevereiro de 2018, eu queria que o padre Murilo ficasse à vontade também para falar sobre outros eventos que a paróquia São José estará realizando aqui em Tupã, também até o final do ano. Temos agora, como disse, semana agora, dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, e tenho certeza que também a paróquia faz parte do contexto, das ações, dos eventos que serão realizados. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para convidar a comunidade, a população de Tupã, que está acompanhando a TV Câmara, para eventos que serão realizados agora nos próximos dias pela paróquia São José. Nós teremos uma programação por ocasião dos 300 anos da imagem de Aparecida, encontrada no Rio Paraíba, e a nossa paróquia São José fez a seguinte programação. No dia 9, segunda-feira, às 20 horas, teremos o Terço Rezado em todas as comunidades. Toda a comunidade vai se reunir com os seus paroquianos e recitar o Santo Terço em louvor à Nossa Senhora na segunda-feira, dia 9. No dia 10, terça-feira, nós teremos uma Missa pela Pátria, uma iniciativa do Padre Marcos, o Parco, que convida todos os poderes públicos para compor, para participar nessa Missa, levando em consideração que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Sim. Então nós queremos dedicar esse momento, rezar pela nossa pátria, pela nossa nação, pela nossa cidade. E na quarta-feira, nós teremos, às 20 horas também, uma programação voltada a um ofício dedicado à Maria. Nós vamos fazer esse ofício, louvando a Nossa Senhora, bem como essa tradição em que a Igreja tanto já nos ensina. E no dia 12, oficialmente, às 9 e meia da manhã, na Matriz São José, nós teremos a Missa em louvor à Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padreira do Brasil. Na Paróquia Senhor Bom Jesus de Arco-Íris, nós teremos a seguinte programação. No dia 10, terça-feira, às 20 horas, teremos a Missa no bairro São Bento, porque nós queremos também reanimar esse povo e envolvê-los nessa atividade, na programação em louvor à Nossa Senhora. E também, no dia 11, no bairro Progresso, cuja capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida, teremos a Missa às 19h30, naquela comunidade, que também, todos os meses, segunda, terça do mês, temos Missa no bairro Progresso. E, no dia 12, em Arco-Íris, às 9h da manhã, a Missa em louvor à Nossa Senhora Aparecida. Está aí a programação dessa semana, na semana de... onde é celebrado o dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. E, como eu disse, né, vereador, a paróquia São José também com as suas atividades, a paróquia Senhor Bom Jesus em Arco-Íris, a Igreja Católica, em geral, celebrando a Nossa Padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Importante também a gente abrir o espaço para a paróquia, para o padre Murilo, falar também sobre a programação, até para que a população também daquela região fique atenta, participe, e, com certeza, não só aquela região, mas também a população ali da região de Arco-Íris. Lembrando, então, os 300 anos e lembrando que dia 12 também é aniversário da cidade de Itupã. 88 anos. 88 anos. Vamos deixar aqui o parabéns a Itupã e todos os tupanhenses. Dia da criança também. Dia da criança. Claro. E quero aqui que Nossa Senhora Aparecida abençoe a nossa cidade de Itupã com o governo de Itupã na pessoa do Ricardo Raimundo Caia Oque e todos os 15 vereadores para que realmente pense num país melhor, numa cidade melhor. Mas antes de eu querer mudar o país, eu tenho que mudar primeiro o meu bairro, eu tenho que mudar a minha cidade e depois pensar no meu estado e no Brasil. Então, vamos pedir as bênçãos de Nossa Senhora e gostaria que o horário que vai ser a procissão aqui saindo de São Pedro e indo até a Nossa Senhora Aparecida à tarde, a partir das 18 horas, acho que é as 18 horas, né? Então, deixo aqui o convite para todos que possam participar também da procissão em louvor ao aniversário da cidade, saindo aqui da Paróquia de São Pedro e indo até a Capela Nossa Senhora Aparecida. Ali na Rua Xerentes. Na Rua Xerentes. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista. Eu queria abrir para as considerações em Sinais. Nosso amigo José Aparecido. Aproveitar e convidar novamente a população para que participe da violada. Teremos aí a dupla João Henrique e André que inclusive vamos encerrar o programa de hoje com um clipe da dupla já para você já ir se preparando. Mas fique à vontade para convidar a população e com certeza parabéns também pelo seu trabalho junto à comissão organizadora, junto ao núcleo e com certeza fazendo bons eventos também para a comunidade ali daquela região, nossa querida Arco-Íris. Obrigado, Grauscio. A gente deixa um convite para toda a população principalmente para aqueles apaixonados pela música Raiz, a música Caipira e eu garanto para a população que eles vão recordar o velho tempo que ele esteve lá naquele sítio, naquela redondeza ou até em outras que Tupã tinha muita colônia e hoje com a modernização o pessoal vem para a cidade então vai relembrar o seu velho tempo eu tenho certeza disso e vai encontrar velhos amigos pode ter certeza então fica esse convite fica a gente vai estar lá de coração aberto para recebê-los e acolhê-los nesta festa e servi-los o mais bem possível Claro população de Tupã população de Arco-Íris a região ali do bairro São Ben todos aqueles bairros ali próximos estarão participando dessa violada tão bacana que será realizada no dia 21 de outubro Padre Murilo eu queria agradecer a presença do senhor aqui no programa Ponto de Vista a convite do vereador Meireles falando sobre o primeiro acampamento de Tupã que será realizado em fevereiro mas as atividades os preparativos já se iniciaram vocês estão trabalhando preparando e tenho certeza que será um belo evento no mês de fevereiro do ano que vem além da violada no bairro São Bento que será realizada no dia 21 de outubro eu queria agradecer volte sempre leve um abraço ao Padre Marcos e a todos os membros da paróquia e com certeza a TV Câmara fica à disposição para divulgar as ações e eventos que a paróquia São José e também a paróquia Senhor Bom Jesus esteja realizando durante todo o ano em nome de todos os campistas quero agradecer a oportunidade Glaucio vereador Meireles porque tem nos dado esse apoio também agradecer aos padres daqui de Tupã aos membros das paróquias também de Arco-Íris ao Poder Legislativo Executivo daqui da cidade de Tupã bem como de Arco-Íris nós vamos percebendo que essa ação de Deus vai acontecendo aos poucos e a nossa intenção é justamente esclarecer isso a comunidade para que possa manter essa abertura de se encontrar também servindo conosco trabalhando conosco e ao mesmo tempo inclusive nessa violada participando festejando e de certa forma nós estaremos unidos motivando a cada um e também ao mesmo tempo resgatando a história dos nossos antepassados dos avós dos tios que ao lembrar do bairro São Bento eles falam com fala com muita gratidão com muita saudade com muita emoção então nós vamos percebendo que dessa forma também vamos ajudar a resgatar essas histórias dessas pessoas agradecemos a oportunidade Deus abençoe a todos nós agradecemos a presença do senhor vereador parabéns pela iniciativa divulgando os preparativos para o primeiro acampamento de Tupã e também sobre a violada no bairro São Bento no próximo dia 21 importante como disse o padre Murilo dando a oportunidade da pessoa aqueles que fazem parte da melhor idade recordar momentos importantes na vida reencontrar amigos a família as outras gerações levar os netos ali aonde eles viveram na sua infância isso que é importante o resgate da família e com boa música e oferecendo esse momento de confraternização entre a família e os moradores de toda aquela região bacana muito bacana porque é recordar é viver claro quando você recorda chega ao coração o senhor está inspirado hoje quando chega ao coração você realmente sente claro então eu agradeço o Cido e eu fico feliz porque esse programa está lançando o primeiro acampamento entre as paróquias eu fiquei muito feliz por esse lançamento então agradeço o aparecido agradeço o padre Murilo deixo aqui o abraço ao padre Marcos nosso padre da paróquia São José e o Alessandro que esteve aqui no primeiro bloco falando um pouquinho sobre o acampamento quero deixar aqui também os meus parabéns e sucesso para o novo coordenador da TV Câmara o meu colega de trabalho o Capitão Neves que ele esteja feliz nessa coordenação e em nome dos 15 vereadores na presença do nosso presidente Volta e Moreno desejo sucesso a todos e que a gente realmente possa lutar por uma cidade melhor feliz aniversário Tupã maravilha nós agradecemos a presença do vereador Antônio Carlos Meirelles também do padre Murilo Aparecido Dias figário paroquial da paróquia São José e também da paróquia Senhor Bom Jesus de Arco-Íris no segundo bloco o nosso amigo José Aparecido da Silva e no primeiro bloco o Alessandro Baquete falando sobre o primeiro acampamento de Tupã além da violada no bairro São Bento que será realizada no dia 21 de outubro você é o nosso convidado especial inclusive vamos encerrar o programa com um clipe com a dupla que estará se apresentando na violada no bairro São Bento é a dupla João Henrique e André com a música Um Bruto Apaixonado nós agradecemos a sua audiência continue acompanhando a nossa programação essa é a TV Câmara de Tupã a serviço da população encerrando com João Henrique e André um Bruto Apaixonado até mais Sei que sou desse jeito matuto sou encrespado eu sou um bruto mas a minha vida é te amar você moça linda da cidade roubou meu coração de verdade e agora estou preso com essa paixão foi Deus quem quis e o destino mostrou juntou as peças desse nosso amor foi feito água na pedra e perfurou e quem diria que um bruto ia se apaixonar te copiar te copiar uma pressa a moça foi se entregar mudou seu jeito rude chuprou de falar minha vida, meu mundo, sempre vou te amar minha vida, meu mundo, sempre vou te amar foi Deus quem quis e o destino mostrou juntou as peças desse nosso amor foi feito água na pedra e perfurou e quem diria que um bruto ia se apaixonar te copiar uma pressa moça foi se entregar mudou seu jeito rude chuprou de falar chuprou de falar chuprou de falar minha vida, meu mundo, sempre vou te amar e quem diria que um bruto ia se apaixonar e quem diria que um bruto ia se apaixonar do seu jeito rude chuprou de falar chuprou de falar minha vida, meu mundo, sempre vou te amar Mr. Tom e Amar Minha vida, meu mundo, sempre vou te amar A CIDADE NO BRASIL